Fala galera do Mundo das Lutas, eu sou o Coutinho e você está no canal Encarada, hoje teremos Anderson Silva aqui no canal quem acompanha o canal já há um tempo sabe que a gente está sempre tentando trazer o melhor do Mundo das Lutas para vocês sempre com entrevistas, vídeos especiais, comentários, vídeos de treinos então hoje nós acompanhamos o Media Day que o Anderson Silva fez aqui no Rio de Janeiro então se você não conhece o canal Encarada, se você ainda não está inscrito, não recebe os nossos vídeos com informação sobre o Mundo das Lutas, já larga logo o dedo no botão vermelho aqui embaixo e ative o sininho de notificação para receber os nossos vídeos assim que eles subirem aqui no Youtube então já larga o like para dar aquela moral porque nesse vídeo o Anderson Silva fala, é claro, do futuro dele no UFC a luta contra Javet Kananier no UFC Rio, dia 11 de maio, está chegando e falou também sobre o Thrashtog protagonizado por Israel Adesanya e John Jones o Anderson Silva criticou o Adesanya, defendeu o John Jones, deu uma cutucada no UFC, no presidente do UFC Dana White e deixou no ar um conselho para Paulo Borrachinha, se liga só Cara, assim, eu estou bem feliz de poder lutar aqui de novo, principalmente nessa fase da minha carreira é um grande presente que o UFC está me dando, poder lutar aqui para os meus fãs é uma das últimas lutas da minha carreira, com certeza você se aproxima mais do fim, mas eu estou feliz de poder lutar aqui eu acho que vitória e show está tudo em conjunto, se você está 100% bem, você consegue fazer os dois é lógico que a gente treina 4, 3 meses para vencer mas em relação à luta com Adesanya, até mesmo a luta que a gente fez com o DC foram lutas que, uma eu tinha vindo de uma operação e a outra 2 anos sem lutar, lutar com um cara mais jovem e com toda a experiência, com um tempo de luta mais do que eu naquele momento, que foi a luta com Adesanya e a gente se considerou vitorioso, porque você vê pela última luta então, a gente não está tão longe de continuar ali no mesmo páreo que toda essa garotada então, toda a equipe está de parabéns, todos os meus treinadores e eu devo isso a eles então, ele tem um grande caminho a percorrer é um jovem atleta, talentoso tem muita coisa para aprender ainda mas ele tem um futuro brilhante nesse esporte e torcer para que ele consiga chegar onde ele deseja é um grande atleta, um menino do bem e tem todas as armas para poder chegar lá olha, são dois grandes lutadores o problema de você estar sempre vencendo é que você, e estou falando por mim, na experiência própria o problema de você estar sempre vencendo se você não tiver a capacidade de entender que você acaba se tornando o alvo maior e todo mundo vai querer acertar esse alvo acaba te complicando um pouco lá na frente então, acredito que o Adesanya tem um futuro brilhante ele é um grande lutador o Itaker é o campeão, tem que ser respeitado e eu acho que é ter calma, ele ter muito cuidado com as escolhas com as decisões que ele toma porque daqui para frente ele vai começar a ter algumas surpresas que estão fora do controle dele Ana, você falou aí do Adesanya, falou um pouquinho do John Jones também com relação com ele como é que você viu a troca de provocações dos dois Adesanya ganhou hoje, eu estava falando de enfrentar o John Jones você como Pan gostaria de ver essa luta? Cara, são categorias diferentes eu acho que, como eu falei, é bem difícil você falar de algumas coisas porque o Adesanya está chegando, apesar dele estar com esse bom de vitórias ele está chegando e aí você acaba chegando num espaço que você tem que entender como funciona e ele, na minha visão como atleta, ele desrespeitou o John Jones lógico que para o negócio, para o Dana é ótimo vai ser um grande negócio para ele independente dos dois lutarem ou não quem ganhar ou quem perder quem está ganhando com isso é o UFC e os fãs mas existe a falta de respeito eu acho que ele ultrapassou um pouquinho os limites dele mas eu acho que com o tempo ele vai aprendendo a lidar com essas coisas eu acho que tem que respeitar tudo o que o John Jones já fez são dois grandes lutadores eu acho que no futuro, quem sabe, os dois podem até lutar mas eu sou de uma época que você tem honra que você respeita cada um no seu espaço é a minha opinião a luta do Adesanya foi mais uma luta mais um desafio para todos os treinadores que tiveram no campo de treinamento o Jibi, o Mestre Delson, o Professor De La Riva o Mestre Camões e todos os meus parceiros de treino que tiveram naquele campo eu acho que a motivação é você amar o que você faz então eu estou sempre motivado eu estou sempre treinando eu estou sempre motivado independente dos problemas dos contratempos que existem no esporte eu estou sempre treinando então a minha grande motivação é poder lutar fazer o que eu amo não, é mais uma luta eu tenho algumas lutas no contrato ainda é mais uma luta, é mais um desafio é mais um camping de treino que a gente tem muita coisa para explorar todos os treinadores e a gente vai se redescobrindo a gente vai conseguindo achar coisas que a gente não imaginava que a gente conseguia encontrar ainda dentro do treinamento, dentro da preparação física então é sempre uma renovação eu sempre estou aprendendo mais acho que todos estão sempre aprendendo ai meu Deus olha, eu não sei eu acho que eu tenho quatro ou três não sei, eu tenho que olhar no contrato acho que são quatro ainda estou bem, pretendo fazer todas para a alegria de alguns e tristeza de outros eu pretendo continuar lhe incomodando eu vou ficar incomodando ali a galera cara, eu acho que agora lógico que todo lutador que está no UFC pensa no título eu já tive toda essa experiência de ficar nove anos com o título ficar dez anos invicto então nada disso é novo então tudo que vier agora a gente absorve como conhecimento então o objetivo é estar bem ir lá fazer o que eu amo procurar sempre desenvolver o que a gente está fazendo dentro do camping cada dia a gente renova mais cada camping de treino a gente percebe que tem coisas que a gente pode aprender mais então é isso cara, foi uma negociação ai você deixa de lado um pouco o atleta e entra o negócio, o business então foi meses de negociação condena, vai contrato, volta contrato conversa, não conversa, vem e vai e uma pelo desafio e outra pelas oportunidades que a luta com o Adesane me deu não, nunca descarto essa hipótese tudo é possível a gente não sabe o que vai acontecer por isso que eu estou sempre treinando estou sempre me mantendo preparado para lutar de 93 a 84 eu estou sempre preparado para lutar cara, eu acho que todo mundo tem seu espaço o que acontece muito é que todo mundo tem seu espaço mas cada um criou um legado dentro desse esporte diferente eles estão chegando o Romero nem tanto mas o Borginha e muitos outros estão chegando então eles não entendem que existe um negócio por trás de tudo isso então na hora de uma escolha, de colocar alguém para lutar numa luta que vai realmente pesar eles vão colocar quem vai vender mais então independente se o cara é o último do ranking mas é o cara que vende mais com o cara que é o primeiro do ranking então essa coisa do ranking não tem muito a ver quando se trata de negócio é isso que alguns atletas têm que entender eu acho que não eu acho que tanto eu quanto o John Jones passamos por situações difíceis nesse esporte e você voltar depois de todas as situações que a gente viveu é mais do que simplesmente você amar o que você gosta você tem que ser uma pessoa muito especial e eu tenho um carinho enorme por ele sempre que eu posso a gente troca ideia sempre estou passando um pouco da minha experiência em relação a conviver com esse mundo que é a luta por trás das câmeras e tal e o John Jones tem tudo para criar uma grande história já tem uma grande história nesse esporte e é incontestável tudo que ele já fez pelo esporte eu acho que as coisas que ele acabou fazendo que até eu mesmo acabei fazendo por decisões às vezes por serem falhas que a gente não teve controle você acaba pagando por isso mas a gente tem que pensar nas coisas boas foram mais coisas boas do que coisas ruins então o John Jones tem todo o meu respeito e tenho certeza que ele é o campeão absoluto desse esporte então tá aí, esse foi Anderson Silva aqui no canal Encarado espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo que a gente fez com muito carinho para vocês e fiquem ligados porque muito em breve teremos um Training Day com o Anderson Silva a gente acompanhou o treino e as imagens eu vou liberar muito em breve aqui no canal Encarado mas é claro, eu quero contar com as opiniões de vocês o que vocês acharam das declarações do Anderson Silva sobre a Adesanya, sobre o John Jones, sobre o doping sobre o futuro, sobre tudo que ele falou nessa entrevista comenta aí e 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 aí